Fala galera do Graves, tudo beleza? Estreando hoje aqui um novo formato de vídeo, de vídeos pra vocês, né? Dessa vez agora eu vou falar um pouco antes de cada vídeo, né? A respeito da música que eu vou gravar, do que será o vídeo, enfim. Eu queria primeiramente agradecer a todos vocês pelas mais de 600 mil visualizações que nós temos hoje no nosso canal, né? Valeu mesmo, muito obrigado. E desde já eu peço o seu gostei aí pra ajudar na divulgação desse vídeo, né? Se for possível compartilha no Facebook e também inscreva no meu canal, tá? Pra ficar por dentro das novidades, porque toda quinta-feira nós teremos vídeos novos. Pode ser uma vídeo-aula, pode ser um cover, pode ser um bate-papo, pode ser um review, beleza? Hoje eu vou gravar um forró, certo? A música sextou, é a versão da banda massa, o Wesley Safadão, né? Galo do Safada. Tá? E eu tô atendendo a pedidos aí. O pessoal tá pedindo pra mim gravar forró de novo, gravar forró de novo, eu vou começar a gravar de novo, beleza? Essa música é bem trabalhada, bem executada, ela está em dó menor. Tá? E eu vou seguir mais ou menos a linha de baixo do baixista da Galo do Safado, porque o sinal é muito bom, muito seguro e o som é muito limpo, muito bonito. Beleza? Então eu espero que vocês gostem. Valeu! Sucesso, Pedrinho! Pegação! Toda segunda-feira acordo cedo para trabalhar, a noite a faculdade não me deixa descansar. Essa correria tem problemas todo dia, ou que agonia, ou que agonia. Minha vida amorosa está uma decepção, tô largado, tô jogado, vivendo de sumidão. Já que eu sei de fantasias, não suporto mais mentiras. Uma agonia, uma agonia, uma agonia, mas eu sei que o meu sofrimento pode se acabar. Vou reunir os meus amigos, porque o fim de semana... Pra cima! A festa começou sextou, 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 hoje ninguém me acha o celular, descarregou o sextou. Olha só, chegou de manhã na cara, quando o valor sextou, sextou, hoje ninguém me acha o celular, descarregou o sextou. Eu não pego a né, no balanço, dei dez, vambaram, vambaram, vambaram! Toda segunda-feira acordo cedo para trabalhar, a noite a faculdade não me deixa descansar. Essa correria tem problemas todo dia, ou que agonia, ou que agonia. Na minha vida, amorosa, tô largado, tô jogado, vivendo de sumidão. Já que eu sei de fantasias, não suporto mais mentiras, não suporto mais mentiras. Sintonizadas, eu sei que o meu sofrimento, eu vou reunir os meus amigos pra bebê morar, porque é o fim de semana. Rezima personal, a festa começou sextou, sextou, hoje ninguém me acha o celular, descarregou. Sextou, 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 sextou. Só chego de manhã, sextou, sextou, sextou. Peguei minha celular, descarregou. Sextou, 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 sextou. Legenda por Sônia Ruberti